Olá galera, sou o amigo Robertinho Lali Gente, eu tava Tava gravando aqui Pensei que tivesse gravando, mas não tava Eu acabei de fazer um vídeo pra o meu amigo Michael Lá do Rio Grande do Norte E depois comecei a fazer esse vídeo E depois fiz meio de gravar e eu botei a câmera Pensei que tivesse gravando, mas não Então se eu tô mexendo com essa panela aqui Tem alguns defeitos E um dos defeitos dela, que eu até terminei de tirar Deu um pouco de trabalho Até eu fui olhar na câmera que era pra fazer uma Uma edição Que foi tirar isso aqui, essa válvula É Isso aqui geralmente é muito É muito difícil pra se tirar e geralmente quando se tira a gente troca Por um novo Mas nem sei, apertar geralmente você não tente Apertar porque é pior O melhor é você tentar tirar fora, colocar um Um desengripante Tentar tirar ela fora é melhor do que você tentar apertar Quando vocês vão ver Se vocês forem ver no vídeo lá do Michael Isso aqui tava afogado assim Então o que é que nós vamos fazer Nós vamos Primeiro a gente tira até pra ver se esse buraco aqui não tá muito largo As vezes esse buraco aqui pode tá largo demais e já tem até danificado a tampa A gente tem que trocar Você tem que trocar isso aqui porque muitas vezes corre até o risco de passar direto aqui Mas não é o caso desse aqui, esse aqui tá legal ainda As vezes quando dá a gente pode colocar até uma arruela por aqui pra compensar o buraco que já esteja grano Mas isso aqui não é o caso Isso aqui simplesmente é que vai desamassar, tem que ficar planozinho Ele tá muito estufado pra fora E vamos colocar esse aqui de volta no local Isso aqui nós vamos fazer o que? Como eu trabalho com diversas coisas não apenas com panela ou muito dificilmente trabalho com panela Eu não tenho um pouquinho aqui pra colocar aqui Mas pra quem trabalha com panela ele já tem um pouquinho desse tamanho que cabe aqui em cima Então vamos bater aqui pra planela de volta Mas aqui eu táапocando aqui Ecola de volta Uma parte aqui Máta de volta Só mais na praça Máta de volta Outro Acabó Ainda Mesmo 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 Máta de volta O que é a minha filha? Mãe, agora... É? Aqui dá uma olhada. Aqui é o peijão da formiga. Dito que eu vou fazer a forma mais boa. Mãe, agora... Mesmo... ... ... Então, vamos lá. 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 we're going out. now we're going out of the ball. aqui e começar a apertar correto esse parafuso ele foi feito tirar de uma medida que ele vai bater lá no alumínio ele está pegando na porca que está na porca que está parafusada que está colada no na porca que está colada lá botar esse que já foi colocado esse aqui é o outro é que a gente não eu não vou nem sequer trocar o parafuso dele deveria ter feito a limpeza aqui na dona frota mas nós não fizemos a limpeza ou aliás eu não fiz né essa panela que ela deu muito trabalho e já comecei a fazer isso aqui era cinco horas da tarde e já são dez horas da noite e umas paradas vinha pra fazer alguma coisa aqui é só o seguinte a gente botar aqui de ao parafuso aqui encontra ele esse aqui não tem problema de ver com a ponta da rosca não tá o tapete está legal pronta aí ó essa aqui tá 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 só o milho vamos colocar aqui a mesma borracha que veste borracha aqui ó pedi pra menina trocar ela amanhã né lá eles vendem peça para panela então nós vamos trocar essa borracha aqui e trocar também esse contrapeso aqui dela pronto e está aqui a nossa panela então é isso aí se você gostou do nosso videozinho deixe seu like se inscreva no nosso canal e tchau e aí e aí e aí e aí